Oi gente boa, estou aqui editando uma aulinha e eu decidi gravar um videozinho mostrando como que eu faço essa edição de aulinhas no KDN Live, que é esse programinha aqui, do que eu gosto muito, ele é multiplitaforma até onde eu sei, mas ele foi realmente feito para Linux e vou mostrar aqui alguns passos básicos que eu uso para ele. O que nós temos nessa janelinha doida aqui? Nós temos aqui embaixo as tracks, as nossas linhas, as nossas faixas de vídeo e faixa de áudio, por default ele dá 3 faixas de vídeo e 2 faixas de áudio e isso na verdade eu acho que é o que a gente normalmente precisa, tipo se você quer colocar um vídeo e você quer colocar um texto em cima do vídeo e um slide em cima do vídeo, você precisa dessas 3 faixas de vídeo. E se você quiser colocar uma trilha sonora e você falando, você precisa dessas 2 faixas de áudio. O que nós temos também? Temos aqui o monitor que mostra o clipe e o seu vídeo até agora, propriedades de cada clipe, de cada vídeo, áudio, imagem, etc. E aqui o Project Bean, onde você coloca os vídeos e slides que você vai guardar. Bom, a primeira coisa que eu faço, é legal você ter uma pasta organizadinha. Então, eu tenho aqui uma pasta da minha disciplina de estatística e biologia, na verdade para ecologia, aqui tem as aulas teóricas e práticas, aqui tem a pasta da aula que eu estou gravando agora e aqui tem uma pasta com os áudios, uma pasta com os slides e uma pasta com os vídeos que eu vou utilizar para essa videoaula. E eu vou salvar esse projeto dentro dessa pasta. Então, eu vou aqui em Projeto, Project Settings e decido a pasta do projeto. Então, eu vou usar a pasta Default e vou procurar a minha pastinha onde estão as outras coisas dessa aula. E aí, eu vou selecionar aqui, clico OK, ele pergunta se eu quero transferir dados para essa pasta. Como eu não tenho dados ainda, o projeto em branco, eu vou dizer que não. E agora que eu faço isso, repare que ele criou novas pastas, que é a pasta Proxy, pasta Thumbs e pasta Titles, que são pastas que o Academia Live utiliza. Vou salvar, sempre salve. Vou chamar ele de nhst no Hypothesis Missed Casting, que é o link que eu estou fazendo agora. E vou agora adicionar os clipes, que é o que eu tenho. Vou aqui em Project As Clips. Vou aqui novamente na pastinha. Vou aqui na pasta de áudio, seleciono os dois clips. Esse aqui é o clipe da minha aula em si, da gravação que eu fiz da aula. E essa é a trilha sonora que eu vou utilizar. E aí, ele fica fazendo aquelas linhas de áudio. Então, demora um pouquinho para ele gerar essa representação gráfica dos áudios. Mas aí, vou adicionar os clipes de vídeo. Eu dividi a aula em quatro. Porque dá um trabalho gravar 40 minutos de uma vez sem parar. E às vezes dá alguma coisa errada. Então, faz sentido você gravar em aulinhas menores. E vou adicionar aqui os slides, que na verdade, só tenho por enquanto os slides das capas. Como eu gravei a aula no improviso, eu vou fazendo os slides na medida que eu vou editando o vídeo. Bom, deu um tempinho aqui para ele coisar tudo o que ele tinha que coisar. E aí, agora, eu vou começar a fazer o vídeo em si. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, esse aqui é o meu primeiro vídeo, o vídeo da primeira parte. E esse daqui é o meu áudio. O áudio eu fiz quatro partes de uma só. E uma coisa que eu fiz foi bater palmas. Tá vendo esses três picos aqui? Eu bati três palmas para eu conseguir juntar o vídeo com o áudio. Então, para você aproximar e afastar, você segura a tecla Ctrl e gira a rodinha do mouse. E aí, vou aqui. E agora, eu vou em alguma parte do vídeo, aperto o espaço, ele vai rodar. E eu vejo se está sincronizado. Por que é que eu fiz assim? Não está totalmente sincronizado ainda. Aí, eu faço os ajustes finos. Então, agora o aparelho está sincronizado. Vou salvar. E o que eu fiz assim? Porque eu gosto de aparecer de corpo inteiro. Porque, sei lá, eu acho que fica mais... É como pessoas me veem numa aula. Tudo bem que eu cortei minha cabeça, mas foi isso sem querer. E, se vocês verem, tipo... O áudio da máquina não é tão bom. Então, fica meio... Tipo... Fica com uma ressonância. E aí, eu acho que... Gravando com o microfone no computador... Fica um som mais limpo. Então, eu estou gravando o vídeo e o áudio usando coisas diferentes. E aí, eu poderia fazer duas coisas, mas na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Separar o vídeo do áudio. Porque agora que eu juntei, eu não preciso mais desse áudio. Eu vejo que está tudo sincronizado. Posso fazer mais um teste aqui. Está sincronizado? Então, eu vou separar o vídeo do áudio original dele. Vou botar ao direito. Split. Áudio. Agora, eu tenho uma faixa de vídeo com uma faixa de áudio. Só que elas estão agrupadas. Como se fosse uma coisa só. E agora, eu vou... Ungroup. Desagrupo eles. Por que eu faço isso? Porque agora, eu posso selecionar apenas essa faixa de áudio. Que é do meu vídeo. Que é um som com mais ressonância. E aperto Delete. Para apagar essa faixa. E agora, eu vou associar o meu áudio com o vídeo. Clico no áudio. Ctrl. Clico no vídeo. Botou direito. Agrupar cliques. Então agora, eu trabalho com os dois cliques simultaneamente. Além disso, a aula em si começa depois dessa segunda vez que eu bati palmas. Porque eu falei alguma coisa errada. E aí, eu comecei de novo. Então, deixa eu ver como está. A aula começa finalmente daqui. Então, eu não preciso do que está antes disso. Então, eu vou com o cursor em alguma parte que eu quero tirar. Botou direito. Cut Clip. E aí, ele cortou o clipe em dois. E agora, eu seleciono o clipe à esquerda. Que é a parte que eu vou excluir. Delete. E aí, então, quando você erra alguma coisa no vídeo. Você pode usar isso. Para corrigir. Então, se você falou errado. Ou você estava cruzando o nariz. Sei lá. Você pode recortar. Recortar usando essa ferramenta de Cut Clip. Recortar Clip. Vou salvar de novo. Agora, eu vou adicionar a capa e a trilha sonora. Que é uma coisa que eu costumo fazer. Então, eu vou colocar a capa como vídeo 1. E vou colocar aqui a minha trilha sonora. Que começa daqui. Aqui pela barrinha eu já consigo ver onde ela começa. Então, eu tiro o comecinho. E eu vou ver para ver onde eu vou cortar ela. Vou parar aqui. Então, parar aqui. Uso a tecla de espaço para parar. Botou direito. Cut Clip. E aí, o que eu vou fazer. Na verdade, eu vou arrastar isso para bem longe. Porque eu posso querer usar a mesma trilha sonora em outras partes do vídeo. E também no final. Como a trilha sonora está menor do que o slide. Eu arrasto o slide para coincidir com a trilha sonora. Eu arrasto o vídeo para coincidir o começo dele. E coincidir com a trilha sonora. E se eu vou com o mouse aqui no cantinho da capa do slide. E clico. Ele dissolve o slide para o vídeo. Então, faz uma transição. E outra coisa que eu vou adicionar aqui é Add Effects, Fades, Fade Out. Que aí ele vai reduzindo o volume da trilha sonora gradualmente. E vamos ver como está. Aqui em cima você vê o resultado. Parece que o volume está bom. Se você achar que o volume não está legal. Se você quer aumentar ou diminuir o volume. Você vai aqui em Effects. Procura Volume. E você pode adicionar esse volume keyframeable. Que aí você pode aumentar ou diminuir o volume do áudio. Aqui eu estou em uma parte que eu decidi que eu quero incluir. uma parte de texto. Um título. Então, eu estou falando de... O que eu estou falando? Eu estou falando de testes de hipótese nula. Então, eu vou aqui em Projects. Add Title Clip. Isso me permite adicionar um clipe de texto. E aí, eu vou escrever aqui. NHST. No Hypothesis Significance Testing. Testes de significância de hipótese nula. E aí, ele não tem ferramentas muito boas de editor de texto. Então, eu vou ajustando, tipo, usando espaços mesmo. E, para definir a cor, eu vou aqui e seleciono a cor. Estou usando azul para estes vídeos. E aí, eu tenho aqui no Hypothesis. Pronto. Tenho aqui no Type of Click. Clico duas vezes. Vou dar ele no número 1. Eu organizo eles por ordem mesmo. Salvo. E aí, eu arrasto ele para cá. Ele mostra a transição afim. Que diz que o texto vai aparecer em cima do vídeo. Então, o que aparece agora? Tá. Aqui, eu decidi fazer uns slides. Então, eu vou mostrar como que a gente pode fazer para adicionar slides ao nosso vídeo. Então, eu estou falando de... Estou aqui em uma parte que eu quero colocar um slide mostrando, exemplificando isso que eu estou falando agora. Então, eu vou aqui em Project, Add Clip. E vou adicionar estes 4 slides que eu criei agora. E então, estou falando de uma hipótese de que nitrogênio e fósforo afetam florefila em plantas. E aí, eu fiz este slide aqui. Só que está vendo que ele está cobrindo tudo. Então, ele está cobrindo o vídeo inteiro. Eu não quero que ele faça isso. Então, uma coisa que eu quero primeiro é que ele aparece devagar. Então, eu vou aqui no cantinho, clico aqui e ele coloca a transição de Solve. E aí, eu posso mudar a duração desta transição e mudar a duração do slide também. Outra coisa que eu quero é que ele aparece no cantinho. Vou então aqui em Effects e eu adiciono este efeito aqui. Crop and Transform, Crop Scale and Position. Estou aqui, preciso selecionar o clipe que eu quero inserir. Vou aqui em Effects, clico duas vezes e agora ele está adicionado. Agora, o que eu faço? Scale X, o tamanho no eixo X, vou colocar 25. Também 25, aperto Enter, depois de colocar e agora ele aparece no cantinho. E se eu quiser mudar ele de lugar, eu vou aqui em Silt X e assim posso ir arrastado no slide pela minha tela. Silt Y, mesma coisa. São basicamente as duas coisas que eu utilizo. E também Crop Left, se eu quiser cortar parte dele. E para você adicionar clipes é isso. Você também pode adicionar vídeos usando o mesmo esquema. E se você quiser colocar uma transição no final, também clica aqui no cantinho e ele coloca Dissolve. Se você quiser colocar dois clipes, só mostrando, não vou fazer isso, mas só para exemplificar, coloco aqui um segundo clipe, aqui em cima. Também coloco Dissolve, só que tem que definir em relação a qual ele vai se dissolver. Então eu quero que ele se dissolva em relação ao vídeo 3, do que é o meu vídeo principal. O que mais eu quero? Eu quero ter o mesmo efeito, o mesmo tamanho. Eu posso inserir novamente, ou vou aqui no meu primeiro clipe que eu inseri, Copy, vou aqui no segundo, Paste Effects. E aí ele cola os efeitos e aí posso colá-lo mais embaixo. E aí tem um outro detalhe, que se eu quero que os dois apareçam, tipo esse aqui não quer aparecer junto. Então o que eu faço? Eu tiro esse Dissolve para fora, Add Transition, Transition Composite. Arrasto o Composite, arrasto Dissolve, arrasto novamente o Composite. Então é assim, chato tudo isso. E enfim, agora eu vou trazer o seu Composite. Você tem relação ao Cloud Track, em relação ao vídeo 3. E aí eu desclico o Online e o Fill. E agora tem os meus dois clipes, um abaixo do outro. Então para você inserir dois clipes, ou não dá jeito. Para você inserir três clipes e ter um vídeo de dois slides, por exemplo, e quiser que todos apareçam, você usa esse Composite. E é isso. E aí depois que você finaliza o seu vídeo, que vai dar um belo trabalho para finalizar esse, porque é um vídeo longo. Enfim, você vai, você salva, né? Depois vai em Project, Render, para renderizar. E aí você define a qualidade. Eu costumo definir qualidade 10. No caso, quanto mais baixo for este valor de qualidade, melhor é a qualidade. Então 10 a 12 costumam dar resultados legais. Dá o nome para o vídeo e aí renderizar para o arquivo e ele vai renderizar tudo. E assim, demora. o arquivo do meu computador, às vezes demora, sei lá, mais de uma hora para realizar o vídeo. Se você tiver um computador melhorzinho, aí é mais rápido. E é isso. Beleza? Divirtam-se. Até a próxima.